Recebendo primeiramente aqui o Carlos, ou o Cabinho, como é mais conhecido, né Cabinho? Todo mundo conhece o Cabinho, ele que é diretor e também técnico do CDVI de Irupi, esse clube master tão importante aí no futebol aqui da nossa região. Cabinho, seja bem-vindo. Bom dia, Valdir, bom dia aos telespectadores. Bom dia, Valdir, para a gente é um prazer estar aqui hoje e a gente contar um pouquinho da história lá do nosso veterano, uma história do nosso master. Cabinho, para começar, como foi aí essa sua história, né? Como começou essa sua história com o CDVI, né? Então, Valdir, a minha história começou que eu fui atleta do CDVI por 16 anos, aí agora atualmente há seis anos eu estou como técnico e diretor. É um prazer porque a gente, você sabe, a luta pelo esporte é grande e a gente lá está ali na batalha, a gente vai levando, a gente tem uma parceria boa lá e a gente vai nessa luta aí. Como é que é para você, Cabinho, ocupar essas duas funções importantes aí no clube, né? O de técnico e também diretor. Então, Rog, a gente já vai levando essa experiência como atleta e agora como diretor é um desafio novo para a gente e eu creio sim que a gente está dando conta do recado, a gente lá vai, sim, a gente tem outras parcerias que têm nos ajudado bem e a gente lá vai levando, a gente lá vai nessa batalha e vamos tranquilo. Você que trabalha com esse contato direto aí com os jogadores, o que dizer aos jogadores e também às demais pessoas envolvidas aí no CDVI, nesse importante clube de futebol máster? Olha, Valdir, eu quero deixar para o jogador que é muito gratificante estar trabalhando com eles, apesar de ter alguns ali de seis anos, tem alguns novos agora, mas está sendo muito gratificante para mim e eu acredito que para eles também, que é um aprendizado grande e que a gente possa ficar por mais e mais anos aí junto. Como é que você vê aí essa administração do clube, né, que hoje tem o Valdeir aí como presidente? Olha, é uma parceria que vem dando certo, eu e o Valdeir, e que a gente, sim, a gente tem batalhado muito por esse time, batalhado muito por esse clube e boas coisas vêm por aí, Valdir. A gente se orgulha de estar junto, eu e ele, a gente se orgulha do que a gente está fazendo, a gente se orgulha de estar, assim, preparando novas coisas boas que vêm por aí, que os atletas vão gostar muito. O clube está prestes aí a comemorar, né, está comemorando 40 anos, muitas histórias ao longo desses anos, Cabinho? Muita história, Valdeir, muita história, 40 anos de estrada, apesar, sim, que eu, por exemplo, eu tenho 20, mas é muitos anos, mas, assim, quem veio bem lá atrás, com muita dificuldade, hoje, graças a Deus, a gente já está mais, já tem mais coisas, a gente já vai levando mais, tem mais ajuda, e eu acredito, assim, que quem começou lá atrás, agradecer também aquele povo que começou lá atrás, há 40 anos atrás, que para a gente estar aqui hoje, muitas coisas passaram lá atrás, então, quero agradecer todos eles que passaram por lá, e que agradecer também o Valdeir, pela parceria que a gente está fazendo, que a gente continuou por muitos e muitos tempos. Agora, é comemorar esses 40 anos, e com muito futebol, e, acima de tudo, a gente percebe que vocês são uma verdadeira família, né, Cabinho? Sim, Valdeir, realmente é isso aí, nós somos uma família, uma família de verdade, uma família onde que a gente se preocupa um com o outro, a gente se preocupa como é que está a sua família, oi, todo dia a gente tem bom dia, boa tarde, então, é uma família mesmo ali, uma família de verdade. Ok, conversei, portanto, com o Carlos José, o Cabinho, né, como é conhecido, Cabinho, muito obrigado por estar aqui conosco, falando um pouquinho do CDVI, do Futebol Master de Irupi, o quanto é importante, né, esse clube para Irupi. Então, Valdeir, a gente que agradece, e contamos com você lá sábado, para fazer uma cobertura legal, e também quero agradecer o time de Itauba, que vem nos prestigiar com o seu futebol sábado, que a gente está aguardando eles com muita esperança.